Boa tarde, hoje é sexta-feira, dia 15 de novembro, feriado nacional. Nós vamos falar sobre saúde, com informações sobre câncer e sobre problemas cardiovasculares. Além disso, tem novidades no esporte e dicas culturais para o seu final de semana. Vem com a gente, o programa já está no ar. Seja bem-vindo e bem-vinda a você que nos assiste na TVUFG ou que nos acompanha no nosso canal no YouTube. Eu sou a Camila Maia, uma mulher cis de pele clara, tenho cabelos escuros, longos lisos e olhos castanhos. A minha esquerda hoje está a Sara Raquel, ela faz a interpretação para Libras aqui no estúdio. E se descreve como uma mulher de média estatura, com pele parda, olhos escuros e cabelos lisos, com mechas abaixo dos ombros. Nós duas estamos de pé e atrás está o cenário do Conexões, em tons de azul claro, cinza e vermelho. Também é uma tela bem no centro, onde agora aparece o nome do programa. E daqui a pouco serão inseridos o nosso entrevistado e os nossos conteúdos de vídeo. E para começar, a gente fala sobre saúde. Olha que notícia interessante. Limitar a ingestão de açúcar no início da vida reduz o risco de desenvolvimento de diabetes tipo 2 em 35% e obesidade em 30%. Também pressão alta em 20%. É isso que aponta um estudo da Universidade da Carolina do Sul, que foi publicado na revista Science. Os pesquisadores chegaram a essa constatação depois de analisar dados do consumo de açúcar por crianças, durante e depois do fim de um racionamento de alimentos no Reino Unido, ali no ano de 1953. Eles analisaram o impacto que esse consumo teve na saúde dessas pessoas na vida adulta. E segundo a pesquisa, o consumo médio de açúcar na população do Reino Unido passou de cerca de 41 gramas durante o racionamento para 80 gramas por dia depois do racionamento, o que então apresenta que praticamente dobrou o consumo. Ao analisar a saúde daqueles que nasceram durante o racionamento e daqueles que nasceram depois, os pesquisadores chegaram à conclusão de que o baixo consumo de açúcar até os 2 anos de idade diminuiu a incidência desses problemas de saúde na fase adulta, que eu te falei bem no começo. Seria diabetes, obesidade e pressão alta. E ainda sobre saúde, é comum que se fale sobre câncer de mama nas mulheres, mas isso não significa que os homens não sejam afetados também. De acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer, cerca de 1% dos homens podem desenvolver câncer de mama. Embora eles tenham menos tecido mamário, os sintomas são semelhantes aos das mulheres e incluem aparecimento de nódulo endurecido, secreção pela areola e também dor. Os principais fatores de risco para o câncer de mama em homens incluem a exposição à radiação, histórico familiar da doença e níveis elevados de estrogênio, que podem ser provocados pela obesidade. Portanto, é importante que todos, independentemente de gênero, fiquem atentos aos sinais e cuidem da saúde. E ainda sobre câncer, de acordo com o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, o número estimado para novos casos de tumores na boca aqui no país, para cada ano do triênio, entre 2023 a 2025, deve ser de mais de 15 mil. Esse número corresponde a um risco estimado de quase 7 diagnósticos a cada 100 mil habitantes. Os homens devem ser os mais afetados, com uma estimativa de quase 11 mil casos de câncer de boca. Os outros 4 mil diagnósticos serão em mulheres. Esse levantamento considerou os tumores de lábio, cavidade oral, glândulas salivares e orofaringe. Bom, para finalizar, essa primeira leva de informações, o Sistema Único de Saúde gasta mais de 1 bilhão de reais por ano com procedimentos cardiovasculares. Milhares de pessoas morrem anualmente no Brasil em decorrência da doença arterial coronária, que é o acúmulo de placas nas artérias cardíacas, e que podem levar ao infarto, à arritmia ou à morte súbita. Essa é uma das doenças mais fatais aqui no Brasil. A informação consta nas Estatísticas Cardiovasculares de 2023, um documento publicado pelo periódico da Sociedade Brasileira de Cardiologia. E nos últimos 14 anos no Brasil, segundo esse mesmo levantamento, houve aumento nas hospitalizações por infarto agudo do miocárdio, de mais de 50% em uma década. Esses casos chegam agora a uma média de 9 mil por ano no país. Bom, e a gente continua falando sobre a saúde do coração. Há um ano, o Conselho Federal de Medicina proibiu o uso de esteroides androgênicos e anabolizantes com finalidade estética, de desempenho ou para ganho de massa muscular aqui no país. O uso indiscriminado dessas substâncias sintéticas, derivadas da testosterona, é considerado um problema de saúde pública e aumenta os riscos à saúde, principalmente à saúde cardiovascular. Bom, e pra falar sobre esse assunto, sobre os riscos, né, do consumo dessas substâncias, a gente conversa agora com o Márcio Ditz, que é médico endocrinologista e doutor em endocrinologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele já aparece aqui de forma remota pra conversar com a gente. Muito obrigada pela sua presença, doutor. Peço que, inicialmente, o senhor se apresente pro nosso público cego de baixa visão. Obrigado pelo convite. Meu nome é Márcio Ditz, sou branco, loiro, olhos azuis, estatura 1,80m. Gostaria de parabenizar a Camila e a Sara pelo convite e pelo tema tão importante. Bom, doutor, pra gente começar falando desse assunto tão sério, né, explica pra gente o que que o uso dessas substâncias, que muita gente acha que pode melhorar, né, o ganho de massa, pode fazer com que o corpo fique mais definido, melhorar o desempenho, né, em diferentes atividades esportivas, o que que isso pode acarretar pra saúde dessas pessoas? Muito bem colocado. Esse ponto da proibição do uso de testosterona para fins estéticos é um marco muito importante, porque a gente veio observar um crescimento nessa prescrição indiscriminada. E nós devemos diferenciar o uso quando apresenta indicação clínica, que seria um paciente hipogonádico, onde ele realmente tem uma queda dos níveis de testosterona por uma alteração, seja central na hipófise, seja periférica, testicular. Esse paciente tem benefício do uso, mas a proibição, ela reside na prescrição no paciente que tem um eixo gonadal íntegro, tá? E aí os pacientes, os usuários, começam a utilizar a testosterona com fim de atingir níveis suprafisiológicos. E aí que reside a gravidade. Eu gosto de colocar que essa testosterona suprafisiológica possui dois grandes efeitos. Primeiro, o efeito psíquico. O paciente com testes elevados tende a apresentar agressividade, impulsividade, maior índice de violência. Alguns estudos populacionais mostram que entre o usuário de anabolizantes é maior na população carcerária. Esse paciente também apresenta um efeito de dependência na hora da retirada. E ele tem um fenômeno que a gente chama do fenômeno da retirada, onde ele faz um hipogonadismo na retirada, piorando os sintomas de falta. E aí ele procura novamente o uso da testa. E também os efeitos orgânicos. A gente falou bastante de desfecho cardiovasculares. E a gente pode citar síndrome de hiperviscosidade sanguínea. A testosterona aumenta a produção de células vermelhas. Se essas células vermelhas aumentarem a nervos extremos, você aumenta o risco de trombose. Doença arteriosclerótica prematura. Então você antecede uma doença que tende a acontecer no momento mais tardio na sua vida. Hipertrofia cardiovascular. Muitas vezes esse coração perde o relaxamento. E isso tem alguns exames específicos do ecocardiograma, como um padrão strain, que a gente pode detectar precocemente. Além de alterações metabólicas, como resistência insulínica, aumento da pressão arterial e outras alterações corporais, como alterações hepáticas, muito focada em hepatotoxicidade, lesões hepáticas nodulares, alterações de coagulação, alterações renais com perda de função renal. E eu destacaria no final também a infertilidade. Você reduz produção de espermatozoides. E por fim também alterações dermatológicas, como acne, entre outras lesões acneformas. Doutor, muitos fatores e muitas consequências para quem usa essa testosterona de forma não indicada, não acompanhada para o médico, para fins estéticos. Mas quando ela é indicada, quando que, por exemplo, uma pessoa necessita fazer essa suplementação, são geralmente homens mais velhos, isso é necessário também em mulheres? Porque algumas pessoas na internet falando muito sobre isso, né? Suplementação muitas vezes de testosterona para mulheres é indicado, há algum risco? Só para a gente finalizar esse assunto. Muito bem colocado, Camila. Eu acho que a gente tem que ter uma claridade maior da indicação da prescrição da testosterona. Então vamos focar primeiro na saúde masculina. Dentro do contexto do hipogonadismo, seja em idade jovem, a partir da adolescência, já é passível de você iniciar a prescrição de testosterona. Essa testosterona, num paciente que tem níveis baixos, ela é modificadora de vida. O paciente consegue fazer a virilização e evolução dos caracteres sexuais masculinos adequados, ou mesmo numa idade tardia de vida. A gente coloca que o homem tem uma queda de nível de testosterona de 1 a 2% ao ano, a partir dos 50 anos de vida. Então talvez alguns idosos ao redor dos 70 anos, a chance de indicação de testo é grande e ele vai ter benefício. A indicação de testosterona, nesse caso, tem que preencher dois critérios. Níveis baixos de testosterona associado com sintomas clínicos de hipogonadismo. Em mulheres, na menopausa, o hormônio dominante na função ovariana é o estrogênio. Na falta do estrogênio, você vai ter sintomas de fogacho e ressecamento vaginal. E quando indicado, o tratamento pilar na menopausa é a terapia estrogênica acompanhado ou não com a progesterona na presença ou não do útero. A testosterona não possui indicação clara na mulher, não deve ser feita na mulher que tem função gonadal íntegra. Em pequenos casos restritos do que a gente chama de síndrome do hipodeselo sexual, você pode fazer um teste terapêutico em subdose de testo. O que a gente não tem visto na prática corrente, que é o uso indiscriminado de testosterona em mulheres jovens. Muito interessante saber um pouco sobre isso. Ainda mais a gente que acompanha muito a rede social, né? Provavelmente você já deve ter visto alguém fazendo indicação, né? Falando sobre o uso de testosterona em diferentes formas. Bom, houve um especialista falando sobre o assunto. Muito obrigada, viu, doutor? A gente conversou com o Márcio Dits, que é endocrinologista e doutor em endocrinologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Muito obrigada. Espero que a gente converse em outros momentos sobre outras questões. Muito obrigado. Parabéns pela TV UFG por trazer uma pauta tão importante. Espero que seja uma ferramenta educativa para a gente ter um impacto maior na população. Muito obrigada. A gente que agradece. Bom, agora a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem informações sobre esporte e também várias dicas para você já começar a aproveitar o seu feriado hoje. Voltamos com o nosso programa desse feriado. E agora temos uma dica para quem quer ter uma casa própria. As inscrições para o sorteio de casas seguem até o dia 19 de novembro por meio de uma iniciativa do governo do estado, que construiu lares em 16 cidades. Pessoas com renda familiar de até um salário mínimo podem participar. Elas também precisam provar que vivem na cidade onde vão participar do sorteio há mais de três anos. As famílias escolhidas vão receber as chaves e todos os documentos de graça. Dessa vez serão distribuídas mais de 760 residências. Todos os detalhes você acompanha no site da Agência Goiana de Habitação. goias.gov.br barra AGEAB. AGEAB é A-G-E-H-A-B. goias.gov.br barra AGEAB. Agora vamos falar sobre esportes com o nosso quadro semanal. E hoje tem novidades da Fórmula 1 e também de um torneio de estudantes em que Goiás vai representar muito bem, viu? Acompanhe agora. Olá, uma boa tarde para você que está ligado aqui na TVUFG. No Conexões Esportivas de hoje vamos falar sobre a volta do Brasil à Fórmula 1 e sobre dois atletas de Anápolis que competem nos Jogos da Juventude 2024. Mas antes de dar mais informações, eu faço a minha descrição. Eu me chamo Amadeus Pamplona, sou um homem jovem branco com cabelos longos castanhos e olhos castanhos escuros. E também estou usando barba. Bom, vamos começar o Conexões Esportivas de hoje com uma ótima notícia para o automobilismo brasileiro. O jovem Gabriel Bortoleto foi anunciado na Fórmula 1 como piloto titular da Sauber em 2025. O Brasil volta a ser um piloto na Fórmula 1 desde a aposentadoria de Felipe Massa em 2017. O paulistano Gabriel Bortoleto vai competir pela Sauber a partir do ano que vem e terá o alemão Nico Huckenberg como companheiro. O piloto brasileiro foi campeão da Fórmula 3 em 2023 e é o atual líder da Fórmula 2. A Fórmula 2 e a Fórmula 3 são competições de base que precedem a elite do automobilismo mundial, que é a Fórmula 1. Você ficou animado? Eu confesso que sou apaixonado pelo esporte e estava com saudades de ver nosso país sendo representado nas pistas. Mudando de assunto, vamos falar de promessas goianas no vôlei de praia. Os jovens atletas Gustavo e Lucas Gabriel vão representar Goiás nos Jogos da Juventude na modalidade de vôlei de praia. Os atletas são naturais de Anápolis, estudam no Colégio Estadual Professora Helena Nasser e conquistaram uma vaga depois de passarem por uma série de seletivas dos Jogos Estaduais de Goiás. Bom, os Jogos da Juventude desse ano vão até o dia 28 em João Pessoa, capital paraibana. Essa competição reúne os melhores atletas de até 17 anos, oriundos de escolas públicas e privadas para a disputa de 18 modalidades. A competição tem mais de 4 mil atletas participantes. A gente agradece ao Aldeus Pamplona por essas informações no esporte e agora a gente começa a falar sobre cultura para encerrar muito bem o nosso Conexões. A primeira dica é que a Companhia Corpo na Contramão, aqui de Goiás, em parceria com o Grupo Apetite Cultural de Salvador, vai oferecer oficinas gratuitas de criação de figurinos e cenários a partir de materiais recicláveis. Essas oficinas, na verdade, serão realizadas entre 18 e 29 desse mês. Elas são abertas para toda a comunidade e não exigem nenhum conhecimento prévio. São 15 vagas e mais 5 reservadas ao público de pessoas com deficiência. As inscrições seguem abertas até o dia 17 de novembro, esse domingo. E para fazer a sua inscrição, é necessário preencher um formulário que está no link lá do Instagram da companhia, que é o arroba Cia Corpo na Contramão, sem o tio, como está aqui embaixo, arroba Cia Corpo na Contramão. Bom, e o curta-metragem goiano Dandara estreia amanhã no Cine Clube Zabriski. O filme foi realizado pela 15 Filmes e aborda assuntos importantes, como o racismo, a autoaceitação e a celebração do povo negro. A exibição de Dandara começa às 7 horas da noite. E o Zabriski fica na Avenida Antônio Martins Borges, no setor Pedro Ludovico. A entrada é gratuita. Bom, e a gente separou mais dicas culturais para o seu feriado. Agora você confere a nossa Agenda Cultural. Ei você, tá afim de sair um pouco nesses próximos dias? Então vou te indicar algumas sugestões. Mas antes, vou fazer a minha descrição. Meu nome é Matheus Oliveira, sou um homem branco de pele clara, possuo os olhos e cabelos castanhos. Vamos começar com uma dica para os amantes do rock. Nesta sexta-feira tem Gym Rock City, um evento de três bandas, sendo duas goianas e uma mineira. As apresentações serão dos Abutris Urbanos, Spind Piqui e Conturbados, que começam às 8 horas da noite no Deleon Music Pub. O ingresso custa R$15,00 e pode ser comprado no site benipeniadigital.com.br. Agora essa indicação é para os amantes do K-pop, hein? No domingo, será realizado o K-pop Day. A celebração terá um mural de pôsteres para o público, além de serviços de tatuagens e sorteios também. Músicas de grupos como BTS, Stray Kids e Blackpink estão inclusas na playlist da festa. O evento começa às 3 horas da tarde no Lumine Bistrô. Os preços dos ingressos variam de R$15,00 a R$25,00 e você pode comprá-los no site shotgunlive.com.br. E para finalizar, o espetáculo Contos de Cativeiros se apresenta em Goiânia na quarta-feira. A peça celebra o Dia da Consciência Negra e apresenta toda a jornada do povo preto brasileiro. A história também é narrada por uma pessoa preta e aborda temas como mudanças e religiões. O espetáculo terá duas sessões, uma às 8 horas da noite e outra às 9 horas da noite. Os bilhetes variam de R$15,00 até R$40,00 e podem ser adquiridos no site simpla.com.br. E depois de todas essas indicações, agora é hora de curtir. Por isso, devolvo a palavra para vocês aí do estúdio. Até a próxima! A gente agradece o Matheus por essas dicas e, claro, te convida a fazer as suas sugestões para a gente. Manda uma mensagem no nosso WhatsApp com tudo o que você quer nos contar, as suas sugestões. A gente também tem várias redes sociais onde você pode acompanhar todos os nossos conteúdos e novidades. Procura a gente no Instagram, no Facebook, no YouTube, no TikTok. Eu e a Sara ficamos por aqui, agradecendo a sua companhia, a sua audiência. Te desejando um ótimo final de semana, um ótimo feriado. Te contando que na segunda ou meio-dia tem mais conexões aqui na TV UFG. Muito obrigada, forte abraço, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho